Loop Entender como fazer loop no Cubase pode fazer você economizar muito tempo. Vamos dar uma olhada nos variados procedimentos de loop. Também vou falar muito dos localizadores da esquerda e da direita e como movê-los para ajudá-lo a fazer loop. Vamos começar complicando. Primeiro vamos ver a forma mais complicada de fazer loop. Depois vamos chegar à parte boa. Observe os localizadores esquerdo e direito. Eles estão posicionados no segundo e terceiro compassos. Temos um loop de bateria entre os compassos 5 e 7. Até agora eu configurei o tempo de forma que esteja alinhado exatamente com o loop de bateria. Não se preocupe com isso agora. Só quero te mostrar como fazer loop. Na parte 3 das nossas videoaulas veremos bit detection, que é detecção de tempo, time warp, hit points e todas as coisas boas. Então não deixe de assistir essas aulas. Agora vamos pegar a barra de transporte e movê-la até aqui. E o que vamos fazer é colocar o localizador esquerdo no compasso 5 e o direito no compasso 7. Mais uma vez, estou mostrando o caminho mais longo e difícil de fazer isso. Mas logo vamos chegar à parte boa. Agora, certifique-se de que o botão loop esteja ligado. Na verdade, o Cubase chama esse botão de SQL. Mas nós nos referiremos a ele como loop. Pode ser SQL, não importa. O Cubase diz que vai começar a tocar a partir do primeiro compasso. O que eu quero fazer é apertar o L aqui e agora meu cursor pulou para o compasso 5. Você pode ver isso ali. Agora apertamos Play. O loop será feito. Estou com o metrônomo ligado. Vamos desligá-lo. Então, essa é uma forma de fazer loop. Vamos mudar o arquivo de áudio para cá e colocar o loop aqui também. Se mantivermos pressionada a tecla Ctrl e clicarmos no compasso 3, ele move o localizador esquerdo para lá. Para mover o localizador direito, segure a tecla Alt e clique no compasso 5. Agora podemos pegar o cursor, clicar no compasso 3 e aperta Play. Ok, vamos mover esse loop mais uma vez para outro lugar. E você pode ver que podemos arrastar o loop para qualquer lugar que queiramos. Podemos também fazer isso. Vamos mover o arquivo de áudio para cá. E se formos um pouco mais alto na régua até que o mouse vire um lápis, nós podemos desenhar do localizador esquerdo até o direito. Observe que tem o Snap ligado. Por isso que os localizadores estavam se prendendo nos compasso. Fiz isso para ficar mais fácil. Há ainda mais formas de fazer loop. Vamos pegar esse arquivo de áudio e mover até aqui. Agora o que posso fazer é apertar a tecla P no teclado. Viu? Os localizadores esquerdo e direito foram automaticamente para a parte que eu tinha selecionado. Vou fazer uma cópia disso. E se eu tivesse duas partes aqui, você pode selecioná-las e então apertar P. Vou agora apagar a segunda parte que eu tinha feito. Puts, apaguei ambas. Vamos clicar só nessa aqui. Há um jeito mais fácil ainda de fazer loop. E se você usa o Cubase há algum tempo, você já deve ter visto essa funcionalidade. Ela é chamada de Loop Selection, ou o comando Shift mais D. Então, tudo o que você tem que fazer é selecionar o arquivo de áudio e apertar Shift mais D. Isso é ótimo porque, veja, vou mostrar novamente. O que ele faz é mover os localizadores esquerdo e direito para a região do loop. Se o botão loop estiver desligado, ele o liga. Ele pega o cursor e o coloca no início do loop. E então ele aperta Play. Nossa, ele faz muita coisa. Vamos apertar Shift mais D novamente. Vamos movê-lo para cá e apertar Shift mais D. Agora para cá. E Shift mais D. É um comando incrível. Uma funcionalidade mais avançada para isso seria se você reduzisse o zoom até aqui. Vamos selecionar isso e mover até aqui e então aproximar o zoom novamente. Agora, você não pode mais ver o primeiro compasso. O que quero fazer é apenas dar loop rapidamente aqui. Ok, vamos parar. Agora, quero pegar o tempo de início para esse arquivo de áudio. Vamos dar um clique duplo aqui. E eu vou colocar para ser o primeiro compasso. Depois, vou apertar Enter. O arquivo de áudio pulou do compasso 37 para o compasso 1. Certifique-se de que esse botão aqui esteja ligado. Ele é chamado de Auto Scroll. Vamos dar uma olhada nele rapidamente. Quando eu apertar Shift mais D daqui a pouco, os localizadores esquerdo e direito vão para o meu arquivo de áudio que está no primeiro compasso. O cursor vai pular para o primeiro compasso. O botão loop irá ligar e o botão play também. Agora, pelo fato do Auto Scroll estar ligado, minha janela vai automaticamente rolar para o compasso 1. Vamos fazer isso agora. Aqui está um pequeno truque. Você pode criar um skip loop. Você pode pegar o loop e arrastar até aqui. Depois pegar o localizador esquerdo e arrastar até depois do localizador direito. Vou reduzir o zoom um pouquinho. Certifique-se de que o botão loop esteja ligado, senão não vai pular esse pedaço. Vamos começar a tocar a partir do compasso 4 e veremos o que vai acontecer. Observe que quando chegar no compasso 6, vai pular direto para o 8. Isso é ótimo, porque se você quer deletar um pedaço, você pode criar um skip loop nesse pedaço. Ouve como fica. E se estiver bom, aí então você apaga em seguida.